Tem gente que chora Tem gente que chora Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incerteza Opa! Opa! Tem gente que chora Porque tinha de tudo E de repente perdeu Tem outros que choram Porque não tinha nada E na vida venceu Tem gente que chora E tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de dor Outros de solidão Só o crente que jamais chora em vão Pois quando o crente chora O choro dele é diferente E ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente cria asas Vai subindo vai Pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno fecha as portas E o inimigo estremece Toda vez que o crente chora Toda vez que o crente chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Gratidão Gratidão, gratidão pessoal Muito obrigado por estar acompanhando aqui também Tem muita gente acompanhando hoje a gente, né? Graças a Deus O pessoal lá da minha cidade Também da plataforma, né? Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partilha Outros choram de dor Outros de solidão Só o crente que jamais chora em vão Pois quando o crente chora O choro dele é diferente E ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Sede, noite ou madrugada Choro de crente cria asas Vai subindo vai Pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno fecha as portas E o inimigo estremece Toda vez que o crente chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que o crente chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que o crente chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória